Quitanda, sabores da terra. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos, com a qualidade que você merece. Onde você encontra saladas picadinhas, mix de saladas para facilitar a sua vida. E ainda doces caseiros, sorvetes, roupa de fruta, milho verde, cural, pamonha, queijo fresco e uma sessão de mercadinhos. Sabores da terra, entrega em toda a cidade. Ligue 99105-5677. Sabores da terra, rua Silvestre Bartoli, 1637, no Jardim Itamaraty.